Provérbios, capítulo 16 Cabe ao homem formular projetos em seu coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos parecem puros ao homem, mas o Senhor é quem pesa os corações. Confia teus negócios ao Senhor e teus planos terão bom êxito. Tudo fez o Senhor para seu fim, até o ímpio para o dia da desgraça. Todo coração altivo é abominação ao Senhor e certamente não ficará impune. É pela bondade e pela verdade que se expia a iniquidade, pelo temor do Senhor evita-se o mal. Quando agradam ao Senhor os caminhos de um homem, reconcilia com ele seus próprios inimigos. Mais vale o pouco com justiça do que grandes lucros com iniquidade. O coração do homem dispõe o seu caminho, mas é o Senhor que dirige seus passos. As palavras do rei são como oráculos, quando ele julga, sua boca não erra. Balança e peso justos são do Senhor, e são obra sua todos os pesos da bolsa. Fazer o mal, para um rei, é coisa abominável, porque pela justiça firma-se o trono. Os lábios justos são agradáveis ao rei, ele ama o que fala com retidão. A indignação do rei é prenúncio de morte, só o sábio sabe aplacá-la. Na serenidade do semblante do rei está a vida, e sua clemência é como uma chuva de primavera. Adquirir a sabedoria vale mais que o ouro, antes adquirir a inteligência que a prata. O caminho dos corretos consiste em evitar o mal, o que vigia seu procedimento conserva sua vida. A soberba precede a ruína, e o orgulho, a queda. Mais vale ser modesto com os humildes que repartir o despojo com os soberbos. Quem ouve a palavra com atenção encontra a felicidade, ditoso quem confia no Senhor. Inteligente é o que possui o coração sábio, a doçura da linguagem aumenta o saber. A inteligência é fonte de vida para quem a possui, o castigo dos insensatos é a loucura. O coração do sábio torna sua boca instruída, e acrescenta-lhes aos lábios o saber. As palavras agradáveis são como um favo de mel, em doçura para a alma e saúde para os ossos. Há caminhos que parecem retos ao homem e, contudo, o seu termo é a morte. A fome do trabalhador trabalha por ele, porque sua boca o constrange a isso. O perverso cava o mal, há em seus lábios como que fogo devorador. O perverso excita questões, o detrator separa os amigos. O violento seduz seu próximo e o arrasta pelo mau caminho. Quem fecha os olhos e planeja intriga, ao morder os lábios, já praticou o mal. Os cabelos brancos são uma coroa de glória a quem se encontra no caminho da justiça. Mais vale a paciência que o heroísmo, mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. As sortes lançam-se nas dobras do manto, mas do Senhor depende toda a decisão. As sortes lançam-se nas dobras do manto, mas do que aquele que conquista uma cidade. Natalião Natalião hofes Obrigado.